Bom dia, meu nome é Eli João, estou especializando no segundo ano em terapia intensiva para o CEPET. Vamos continuar a TLS hoje e falaremos sobre hipotermia e lesões térmicas. Começando, vamos falar sobre hipotermia. Muito bem, primeiras definições básicas, temos que começar. Primeiro, o que é hipotermia? Hipotermia é primeiro uma temperatura baixa dos céus pro ano. Nos pacientes que não são vítimas de trauma, temos uma situação um pouco diferente. Isso devido à menor menor idade das duas coisas correlatas, que é hipotermia leve de 32 a 35, moderada de 32 a 32 e severa abaixo de 30 graus. Já em pacientes de trauma, que é o nosso foco aqui hoje na discussão, hipotermia leve de abaixo de 36 graus, moderada de 32 a 36 e severa abaixo de 32. Isso é porque, como o trauma tem a triagem da morte, com a aglopatia, hipotermia e acidose, temos aqui um dos pés que temos que quebrar para que um paciente, um discurricioso e acabe piorando o desfecho. Outra definição que é importante é a gente definir a hipotermia na escala cronológica. Se é uma hipotermia aguda, subaguda ou subcrônica. A aguda foge um pouco a nossa realidade, não é o que a gente costuma ver, se são expressões brusas, temperaturas baixíssimas. No caso, o material que traz é queda em rabo congelado, na volante, onde a variação térmica é muito aguda, não dá nem tempo de começar a tentar fazer uma termorregulação. A subaguda é essa que já é mais interessante e a gente observa com uma certa frequência, que é basicamente quando ocorre uma depressão na nossa reserva energética. Isso associado geralmente ao quadro hipotermia é bem comum. Pacientes, por exemplo, pós-cirurgias, pós-alparotomias, pós-traumas alucinais grandes, onde ele ocorre com estado hipotermia. E não é raro a gente encontrar o paciente chegando para a genealteia com 32, 30 graus Celsius. E a subcrônica, que é essa, acho que a disparada é mais comum que a gente vai ter no trabalhador, até com a nossa equipe de biologia, é a situação prolongada a baixas temperaturas com controle térmico inadequado. Quem for protótipo, claro, disso aí. Está no exemplo, é idoso, caiu para o protótipo e fica lá, estirado na escada, na sala, até alguém ver horas depois de controlar esse patelado na sala, muitas vezes à noite, que isso acontece, é meio comum. E ele não consegue controlar, não consegue produzir calor, ele já chega no PHTLS e quando vai admitir, ele já estava hipotérmico. Então, é algo que tem que ser levado em consideração, não pode ser menosprezado esse protótipo. Além disso, por que é importante, então, a gente falar sobre hipotermia? É bem, a gente até achei que fosse parecido, quando eu fui dar essa aula, porque eu também dei as aulas sobre lesões térmicas, mas hipotermia é uma coisa muito mais fisiopatológica do que provavelmente uma lesão como frostbite ou exposição a uma queimadura térmica. Aqui a gente tem uma incidência muito elevada, um terço dos pacientes com ISS, acima de 16, o que não é difícil, como se apresentar com algum grau de patelinha durante a admissão. Além disso, os filhos juntos aumentam a chance de patelinha. Deixa eu passar no ambiente para dar exemplo. É por isso, não é? Ora, veja aí, não sabe quem está hoje. E o maior suspeito de lado dos idosos devido a uma menor capacitação de calor e a perda de calor também é maior, devido a um avalço de sangue eficiente. Eles têm uma desautonomia normal, fisiológica, fisiopatológica da idade, onde o sistema não tem dificuldade de regular essa avalço de confissão para ajustar o campo interno que eles estão. Obviamente, tem as crianças que também entram aqui, a gente tem um perfil corporal maior, consequentemente a gente tem mais áreas cósmicas para fazer hipotermia, mas o nosso foco aqui vai focar mais no avião. E como é que é o padrão clínico desses pacientes? Vamos, mais um. Bem, aqui eu separei só com as três categorias para ficar mais fácil, para a gente ter um parâmetro clínico inicial para meio que classificar, para ter o olho e falar, putz, esse aqui está leve, esse aqui está moderado, esse aqui está se vendo. Primeiro, tremores, tremores, e a gente está com uma resposta, estamos tentando compensar esse grau de hipotermia, fazendo realmente o shivering, que os americanos chamam. Quando tem uma hipotermia moderada, já que o paciente vai se apertar, vai se abaixar meio, confuso, vai ter aminésio, pode ter uma certa patífica, um óleo, assim, interretido ali na macro, e uma perda motora fina, aquele paciente que se perde para, se não vai apertar a mão, ele vai meio que, ele aperta, mas ele fica meio, sabe, quando não aperta, se acham bom, se ele não acha que o dedo, ele vai ter que regular a própria seleção. E a perda motora fina severa daí, aqui é bem importante essas caracardia hipotermísticas, porque, assim, pulpa das medifixas, poxa, você bate o olho no paciente que chegou, hipotermia, o que não existe, está em óbito, calma, 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 o prédio cardíaco, ah, mas está em óbito mesmo, vai, 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 calma, está em hipotermia, até ele não pode ter, né, a apneia, inclusive, a PCR, realmente, mas isso é bem importante, porque quando a gente for lá no final falar sobre como é que a gente vai fechar o diagnóstico, um paciente que realmente faleceu e está em hipotermia, a gente tem que levar em consideração exatamente a hipotermia severa, porque às vezes a gente tem que reverter a hipotermia só depois de normalizar a temperatura a gente tem que poder dar o diagnóstico de morte. Se não tiver revertido o diagnóstico, se não tiver a hipotermia corrigida, a gente não pode dar o diagnóstico com certeza, porque a gente pode estar só em hipotermia. E aqui é um quadro que o Ateliés traz, mas eu achei de maneira resumida, assim, mostrar eles, assim, que é com base na parte clínica, né, dos pacientes aqui, né, como é que eles vão estar, com base na temperatura. O tratamento eu vou deixar para falar depois, porque o psograma eu acho que está bem mais simples do que entrar já por menores no estágio de cortesia com o que a gente vai promover de conduta depois para eles, tá. Mas aqui, né, basicamente, Shearing, né, que é os trigonios, no segundo e terceiro grau, que seria como se fosse a moderada, né, ele vai ter uma alteração de inconsciência, que é o mais importante, e abaixo de 24, daí, que ele provavelmente já não vai estar funcionando o vírus, tem que reverter. Muito bem, o que é bem importante, isso aqui já entrou um pouquinho na fisiopatologia, da hipotermia, né, para a gente entender lá para frente como é que a gente vai fechar o diagnóstico desses pacientes. Débito cardíaco cai muito quando a gente está em hipotermia, tá. A gente tem um comprimento brutal dele, ainda mais em situações como a gente tem pacientes idosos, já tem uma desautonomia natural, fisiológica, então, caindo em temperatura, pode ser que você está perdendo débito cardíaco junto, tá. A barra de 23 graus, por exemplo, a gente tem uma disfunção miocártica tão importante, que a gente pode ter elevação de segmento SD, mas o paciente está infartado, não, ele está hipotermia. Ah, o paciente está fazendo FV, ele tem uma cardiopatia, meu Deus, é hipotermia, é reflexo da hipotermia, inclusive. E a sintonia, obviamente, na PCR, também, tem a possibilidade de reanimação, mas, de repente, só da hipotermia. drogas ativas, endotrópicos, tudo isso tem uma baixíssima efetividade para o paciente hipotérmico, para ver o quanto que é grave manejar. Então, uma PCR em paciente hipotérmico, putz, saiba que o teu adrenal não vai fazer o mesmo efeito, o paciente que você está tentando manter ele com drogas ativa alta também não vai fazer o mesmo efeito. Então, porque simplesmente você está hipotérmico, quando não está acostumado a trabalhar com 30 graus, então, não vai ter a mesma afinidade de receptor, não vai funcionar direito. Inclusive, ele entra em uma controvérsia assim na TLS, onde o próprio ACLS, eu discuto com a TLS, isso é uma controvérsia com a ACLS, porque ele fala assim que o quanto essas medidas de RCP são eficazes até você se restabelecer lá no intermédio do paciente, porque não funciona, o nosso corpo não for ter para funcionar, então, ele coloca meio em xeque, putz, vai a câmera de começar a RCP, com drogas ativas, desfigurar o paciente para a NECV, com, sei lá, 28 graus de temperatura, ele acaba não entrando muito nisso, mas teoricamente segue o ACLS, questionado, mas sabendo que tudo isso, a prioridade junto com o NECV, o CAB, tem que estar junto com normalizar a temperatura. E aqui, eu coloquei o porcelain, diz até atingir pelo menos 28 graus, então, essa é a parte do ACLS, que tem isso, que vale a pena investir muito na parte de como otimizar a temperatura, fazer lavagem, colocar, às vezes, sonda vesical, deixar com integração contínua com soro morno, inclusive para tentar de maneiras extracuritórias, inclusive com ECH, para a gente normalizar a temperatura para o BIM e proceder a RCP normal para acostumar. E, além disso, preferir catéria de anose femoral para o paciente que está hipotérno. Por quê? Exatamente para a alta reatividade do músculo cardíaco. Às vezes, deve passar uma catéria injubular, insumplável, o fio guia mesmo, na hora que ele chega até o músculo neocártico, a gente já está acostumado várias vezes, até para a gente checar se está na posição certa o fio guia que ele faz de maneiras extracísticas, às vezes, você pode encadear uma retininha pela passagem para a gente ter hipotérno que está com uma disfunção na lembrança celular do miocártico. Se for preferir, obviamente, ah, não, mas tem que ser, o cara tem trauma, o meu fio deve estar associado, ok, mas coloque milho para não chegar no coração do fato. Tem que ter muita segurança na hora que for passar, porque, mesmo, você acaba encadeando um evento a retinca até levando um PCR. Sempre fornecer de 100%, muitas vezes porque o paciente está tão mal profundamente, tão alto de conflito, você não consegue consturar a saturação. Então, assim, é fio de 100% e depois, na casa, no controle, você vai, ah, não, não precisa usar, perdeu, só ele tem um peróxido. Depois diminuiu, mas, inicialmente, 100%. Independente da gravidade do paciente, se você está não conseguindo, se você não consegue manejar um paciente com hipotermia, não tem todas as medidas, tem que precisar para transferência. Ah, mas ele está instável, tem que transferir, o que você vai fazer? Então, ele está instável, se você não consegue reverter a ansiedade, não publicar hipotermia, então, transfere. Então, vamos, aí, bem, o manejo não foge muito, é o ABCD, o trauma, isso não vai ter tanta diferença, só que tem algumas detalhinhas que a gente tem que encaixar junto com a avaliação inicial, junto com as medidas que a gente for tem que corrigir, prevenir mais perder calor. Então, assim, roupas, está úmida? Toca, tem que ser roupa seca, tem que ter uma monta térmica, um ociate, já tem aquelas montas que são térmicas, tem algumas nos Estados Unidos que usem com malha aquecida, inclusive, que se consegue colocar na tomada para ajudar a aumentar a temperatura, cobertores aquecidos, tem outros métodos para aquecimento de conforme a gravidade que eu vou falar, mas, igual eu falei, anteriormente, tem a parte de irrigação de vestido, passa a sonda, deixa com lavagem para aumentar, tem ECMO, que dá para colocar, centros de referência, os Estados Unidos tem isso mais do que a gente, eles conseguem pôr em ECMO para aumentar a temperatura, por esse oxigênio com máscara, sempre, atenção na qualidade de FI 100%, os cristalóides aquecidos são bem interessantes, isso é mandatório para fazer a regulação por ele, geralmente, os Estados, eles têm, uma regiãozinha onde eles deixam, como, às vezes, uma cortinha com luzes, que acabam aquecendo o soro, deixando o soro morno, porque quando chega o paciente co-terno, eles já correm o soro morno, não é quente, mas é morno, e o mantenimento cardíaco contínuo, devido a essa alta, essa alta propensão à retinência que a gente tem a ter no paciente co-terno, então, monitor elétron contínuo, porque ele pode ficar a qualquer momento com a retina. Isso que tem mais de diferente, tá? E aqui temos algumas técnicas, né, para otimizar o aquecimento, né, como é que a gente faz inicialmente? Temos manobras passivas, né, que é basicamente equipamentos secos, eu, esperei que eu estou bem de lado que não consegue o leitor, o ambiente aquecido, sempre manter a sala, o sal, né, a temperatura de um ar-condicionado, a gente tem que conseguir regular a temperatura do ambiente, além disso, cobertores, montas aquecidas, e cobrir, evitar, ficar deixando o paciente expor, né, a gente tem, às vezes, péssima mania, vai expor o paciente no ABCDE, deixa ele descoberto depois, não, poxa, cobre, a quinza, cobre, ele volta tudo, não deixa ele perdendo calor. E tem outros fatores externos que a gente tem à disposição, não é tão comum, né, isso é um clima mais gélido do que o nosso, temos, como fosse, capacete de aquecimento, isso, para a pediatria, é muito importante, a dermatologia usa muito isso para fazer os RNs, né, colocar, as vezes, tudo bom, tudo aquecido, água aquecida, cobertores, beleza, e aqui temos os dispositivos mais avançados, né, que seria, esse continuous, como fosse uma ECMO, na verdade, né, que é aqui embaixo, que eu estou falando, esses aqui, são os ECMOs, como se fosse a artéria venosa, ou o veneno venoso, para também ser para colocar e aquecer, otimizar, uma vez que ele tem dificuldade de acessar essas outras terapêuticas e pacientes com PCR, que você consegue fazer outras medidas já usando o mesmo equipamento, né, para aquecer e para manejar a instabilidade imodinâmica. E aqui seria o fluxo grauco, vou escozinho, volta um pouco, vai. Aqui, como se fosse o fluxo grauco, ele dá no final do caminho, tu mexe no final do pôrterbio, onde basicamente, o manejo inicial não foge muito, você vai fazer o protocolo, a única coisa que ele coloca como observação aqui no final, é que você vai fazer as agressões que precisa, só que você tem que ajustar um pouquinho, como é que ele vai manejar o paciente, como é que ele vai deixar o paciente, independente de como ele tiver o grau do pôrterbio. Se estiver abaixo de 37 graus, basicamente, você vai precisar o aquecimento, ele já atingiu a montanha, já está estabelecido, a temperatura dele, não precisa fazer mais nada, só monitorizar, e com base desse, vai ter os estágios, 1, 2 e 3, de gravidade, com base na temperatura, para continuar na hipotemia leve, vai deixar o ambiente aquecido, usar os fios aquecidos, cobertores, e como é que vai, e o importante é sempre atentar na reavaliação, isso a gente acaba passando batido, mas o atleta sempre precisa muito, isso é reavaliar, toda a intervenção que você coloca, e reavalia o paciente, e veja como ele está respondendo. Quando tem uma hipotemia leve, abaixo de 37, que é bem comum, chegar à noite desse estado para a gente, a cada 15 minutos, você tem que estar reavaliando, como é que está a temperatura. No estágio 2, você vai reavaliar a cada 5 minutos, e aqui a gente pode usar, daí já, olha só, no grau 2, abaixo de 30, abaixo de 36, até o 32, fazer inclusive irrigação vesical, com soro aquecido, para ajudar a estabelecer mais rápido, a temperatura, colocar, às vezes, quando está com o oxigênio, o soro, o soro que a gente coloca, na massa que foi reservatória, às vezes, tem que deixar modificado, na névoa, colocar o aquecido também, e no último, mais grave, abaixo de 32 graus, por isso, são situações bem mais graves, onde realmente, a intervenção é muito mais invasiva, para estabelecer a temperatura, onde, de regra, a gente não vai ter muito aqui, sabe? Mas, existe um monitoramento aqui, o que a gente mais faz o processo, se não me estou enganado, é o bear hug, que é aquele, um aquecedor que a gente põe na cama, que põe na cama, e ele fica distribuindo calor, como se fosse um aquecedor, com fluxo de ar direcionado, para o paciente, né? Muito bem, e aqui, chegando àquela parte importante, eu falei, que quando a gente vai declarar, a opção hipotermia, tá? Primeira coisa, é muito difícil, tá? Devar a opção, quando o paciente está hipotermico, a gente acaba declarando, a gente não se atenta muito a isso, mas a gente tem que encaixar, para o nosso paciente, tá? Mas via de regra, o paciente chega com hipotermia, o paciente foi encontrado na rua, à noite, morador de rua, chega hipotermico lá, roxo inteiro, e é desse que o paciente está falando, tá? Bem, primeiro, tem que fazer tudo que for possível, para declarar, desculpa, para atingir a temperatura, acima de 36. Inclusive, ele põe essa presença, que eu achei bem interessante, burn out dead until you are born in death. Então, você tem que aquecer o seu paciente, só depois que ele tentar fazer todo o início, para deixar a temperatura certa, que ele vai poder declarar o óbito com segurança. Se não, a gente pode estar declarando o óbito, para se soltar a hipotermia. Outra coisa, digamos que, não, beleza, eu tentei restabelecer, mas está ali, não estou subindo muito, mas você vai ver, ele está com um impulso semelhinho sustentável, né? Restaurou a perfusão ali, não está sustentando, está com uma salvação muito baixa, está com uma, é o 2 muito baixo, está gássico, tem ausência de impulso, ausência de grava ventilatória espontânea, ou um potássio, maior que ele é, uma hipercalemia altíssima, infratável. Bem, nesses casos, é óbvio, está a localidade de paraó. E, por último, pode estar alto, sem ter que restarar a polotermia, naqueles pacientes, tem leisões de compatibilidade com a vida. Assim, foi vítima de uma colisão, sanguinado, ou com implicação grave do membro, ocorrendo com o rolemia, e hipotermia junto. Poxa, nesse caso, é bom senso, calma, no outro perfil do paciente, vítima de trauma, ou de agressão do meio externo. Mas, em hipotermia, que chega só com barra de hipotermia, tem que restarar uma hipotermia para ver a desagressão de óculos, senão, está fazendo errado. Muito bem, mudando um pouquinho, vamos falar sobre tesões colocadas por calor. Já peço desculpa, eu não consegui achar um termo melhor no português para o heat exhaustion. Ele está mais acostumado a falar de insolação, que é o mais comum, que é o heat stroke, é o mais comum, que a gente vai ter esses pacientes mais graves, que é aquele paciente que chega a uma temperatura que pode chegar aos céus, ter uma alteração do sistema nervoso já com tontura, com fusão, vezes com vulcínios até em coma, e vem com o interessante da insolação, é que o excesso de temperatura é uma situação com inflamação tremenda, onde a gente acaba provocando, levando até a gente uma discussão de coisas de órgãos, simulando uma cirurgia descompensada. Inclusive, aqui eu já faço um comentário, assim, onde ele, depois eu vou falar sobre um pouquinho mais em detalhes sobre a fisiopatologia, ele fala que o heat stroke, a fisiopatologia dele é muito similar com a da sepsis, levando a acreditar que pacientes que desenvolvem insolação é muito mais do que se você pode e o que você consegue. Não é eu querer fazer uma insolação que eu conseguir. Se o meu corpo tiver predisposição genética para fazer insolação, eu vou ter insolação muito mais fácil do que qualquer outra pessoa. E o heat stroke, eu procurei traduzindo ele como se fosse uma desidratação pelo calor, ele está remacelando uma depressão índice e eleitorítica, geralmente com exercícios de estervante, e a temperatura não vai passar do normal grau Celsius, e o paciente vai ter dor de cabeça, pode ficar gorda, vai estar com neogia, vai ter mal-estar. E se não tratar, não pode gravar levando um grau de insolação, mas isso, assim, volto a dizer, é questionável essa parte da pódio, que pode incluir com um grau de insolação, porque tem muito a relação ao comportamento genético, como nosso corpo vai reagir a uma situação de estresse. E aqui, do heat stroke, agora, prometeu, o restante da apresentação eu vou ficar muito nisso com a insolação, porque é o que mais vai viver. é o mais comum e é onde a gente pode agir. Primeiro, a classificação. Tem uma forma clássica, uma forma que é provocada, não é bem essa tradução, mas a forma clássica, basicamente, é o que acontece, às vezes, na Europa, que a gente pega no noticiário. Tem uma onda de calor ali, que o pessoal não está acostumado, acaba sendo muito mais idosos que crianças, que são a população mais suscetível, onde há uma perda que é uma ostasia do corpo devido ao calor. É isso, a forma clássica. Bem componente genético, algo muito mais intrínseco nosso. Tem uma onda de calor que acaba deixando nosso corpo sob uma demanda maior de energia e a gente acaba respondendo de uma forma não tão correta. E a provocada daí, parece um pouco como fosse aquele perfil de desidração do exercício, onde o meu corpo, eu vou fazer um exercício, acaba fazendo um exercício de alquíssima energia, alto desgaste, só que junto com isso é normalmente quente e úmido. Isso dificulta a perda de calor, vai afetar mais jovens pessoas ativas, devido à demanda por um exercício ou um fator que não vai ficar adiante. E a elevação temporal com falha na termorregulação e acaba sendo algo inerente. Tem que ter essa falha para o nosso corpo parar de funcionar mais também na temperatura e acabar perdendo uma boa elevada temperatura definitivamente. Muito bem. Aqui sobre os achados que a gente vai ter em cada um. Aqui basicamente é da forma clássica do heat stroke que eles chamam aqui de heat explosion. Diferenciando uma da outra onde vai ter o heat stroke que vai se torna. São dois de cabeça, bem parecidos na verdade. Não vou entrar muito nesse mérito, só que assim, para diferenciar uma temperatura muito mais elevada na insolação e os efeitos sistêmicos que estão achados. A gente vai ter remitência a colopatia, lesão hepática, alteradores, marcadores de lesão hepática, podem ter que cursar com o seio e vende, colopatia, de modo geral, até com o trombocitopenia, injúria renal aguda, abdominólise, distúrbio respiratório, inclusive levando a sara e síndrome e arritmias de modo geral. E como é que funciona? A insolação vai ter uma mortalidade alta também, chegando até 33% dos casos devido a essa tempestade que acontece, fisiopatológica. Mas o quadro clínico de apresentação vai ser basicamente taquicardia, taquicinéria, pele sem quente, obviamente, está desidratada, elevação das enzimas hepáticas, alteração do ciclo B, levando a rapididade com muita frequência e uma diaforese, também importante. E como é que funciona a hipopatologia? Eu tentei achar que tem alguns artigos que processam um pouquinho mais rápido, porque o SLS é meio superficial nessa parte, ele tenta entrar, mas não acaba se aproximando tanto, mas seria basicamente assim. Tem a temperatura externa, por volta de 37 graus, mais alta, e uma amplitude bem importante do ar. Isso vai levar a uma surpresa a uma vaso de latação. Essa vaso de latação é bem interessante, porque quando a gente vai fazer a insolação, nosso corpo, nosso pegamento, ele mantém um débito cardíaco em 5%, ele é responsável. Quando a gente está em insolação, pode chegar até 20% de débito cardíaco para a pele só, para fazer tanta vaso de latação, para conseguir perder o calor que a gente está sentindo. Aumenta a sudorese, o sistema nervoso autônomo, fazendo seu papel. Só que a gente, em situações normais, pode chegar até 1,5% por suor, por hora. Já no caso de uma insolação, pode chegar até 2,5%, 3,5% por hora. Então, em 2 horas, a gente perde de suor, no centro vaso de latação, fica zerado, repetado. E isso acaba se perpetuando, quando a gente não consegue lidar a insolação de forma adequada, quando se protege do calor, ou nosso corpo realmente engata em uma via, onde começa a virar um ciclo. Eu começo a mais ter hiperativação do sistema autônomo, começa a colocar mais novos de latação, mais novos de latação, começa a ter mais sudorese, mais sudorese, mais perderilha, hídrica, mais perderilha, o jeito crítico, isso gera um estresse do sistema cardiovascular, nosso corpo entende isso como não está respondendo, estiva lá, o sistema autônomo e fica nisso, até que a gente chega no máximo de 41, 42 graus Celsius, nossa temperatura corporal, onde daí, a gente começa a se ligar no celular, começa a ter desestruturação da ciberarquitetura, tanto de amelotério, alteração de fibras, fibras, membrana celular, inclusive, e essa figurinha foi uma figura que eu achei legal, vamos lá, que é do New England, que eles têm um artigo que foi publicado em 2002, só sobre o ritmo de som, é só sobre como foi essa fisiopatologia do negócio, e basicamente, se a gente for passar o olho rápido, eu sei que tem a pessoa que está na profissão de medicina, mas lembra muito a figura que a gente vê como tem paciente com sete, a gente tem uma tempestade de interleucinas aqui, desencadeando respostas tanto no oral quanto no celular, dando o endotério, provocando tanto agregação de plaquetas, aumento de fibrogênio, ativação de plaquetas, cascata pró-inflamatória, e ao mesmo tempo a gente tenta consumir, a nossa roupa não tem igual lá, mas mesmo assim ele acaba fazendo fibrinólise e a gente tem daí um paciente que está basicamente entrando sem VD, e isso sem VD gera microtromos, que é o quarte renal, gera insuficiência renal aguda, no paciente que já está com lesão de miócito, provocando rápido de um ano, por isso que é um sintoma muito relevante, alguém tem que dosar desde o início nos pacientes com super insolação, e essa é a parte mais, eu sei, microcelular do negócio, como é que funciona. Levanto mais uma vez aquela história, a insolação, quem pode, não quem quer. E muito bem, como é que ele vai fazer o maneiro desses pacientes, volta a dizer, o acidente não foge do ADC-V no normal, vai proteger o VD aérea, vai garantir a ventilação e a ventilação roleira em cada quarto. Por quê? O paciente está com um ataque clínico, perde muito calor, ele não tem uma permissão muito grande com um ataque clínico, então, protege o VD aérea, não deixa ele afundar ali com a parte ventilatória exposta, vai ressuscitar, imagina ele perdendo dois litros por hora, até você encontrar, até para a gente chegar para a diferença que vai dar. exames iniciais, muito importante, a gasometria, para ver a parte de gases, troca de gases, ureca, e a tinina, para ver como é que está a função renal prévia, eletrógeno, está perdendo tudo pela pele, glicose, obviamente, também faz parte, e CPK o mais rápido possível para já pensar, se esse paciente tem chance ou não devido mais com esse renal agudo e ralto-mióides. E quais são as prioridades agora? Tem que focar, mesmo para fazer o contegueiro, as prioridades, tem que deixar junto com o acesso inicial dele, bolsas de gelo, spray de água, fluxo de ar, combustível, tem algumas máquinas que não fossem os ventiladores para manter o fluxo para ajudar a refrescar o paciente, em casos mais extremos, tem imersão com água com gelo, gases molhados, ventiladores, não só molhados, ele tem que ajudar o corpo dele a controlar essa hipertrenia que ele não está dando conta sozinha. E um fator que pode confundir muito, que vale a gente ter cuidado, são essas classes que eu coloquei, primeiro, anestésia, anestésia, o paciente que volta a ação cirúrgica para a interna, como eu perdi, ele tem que levar para a minha perda, que não seja fruto de uma sepsis, de uma infecção que já tenha acontecido, essa hipertrenia provavelmente tem que pensar se não é uma hipertrenia maligna, isso é genético, tem um antídoto específico com a doletrolene, mas geralmente isso faz efeito bem rápido, então no intraoperatório o proleto anestésia já vai te contar isso, o que aconteceu. Ingestão, exógena de inúmeros e inscritos da retomocidina, fase simicolimérgica, fase simicolimérgica, então vai chegar com a hipertrenia, cuidado, isso em intuição exógena não tem nada de insolação, mas tem que ver, tem que perguntar isso para o prévio do paciente, conflaterminas e cocaínas dificultando a resposta autônoma adequada, às vezes o paciente nem está todo quente, mas o cadapelim usa algumas substâncias e isso acaba gerando hipertrenia, então pode simular como fosse na insolação, só que não tem nada a ver a causa, de uma com a outra, e autoenergético, diurético, de alças, isso vale muito mais atenção nos pacientes que acabam sendo vítimas de insolação, porque imagina, o Rosic, usa beta-conteador, diurético, fica mais feio, colapta, não só mais, tem predisposição para a insolação, está perdendo mais ainda eletróito e volúrbico por causa do diurético, tem mais lesão renal, porque vai estar rico, horroré, com uso de iron, não vai tacardizar, e a gente pega o paciente extremamente grado depois, por uso de outras medicações que são do uso contínuo, que só somam para a gravidade da insolação. Certo? E, no mais, é isso. Uma frase, isso que ele começa a ficar muito com isso, que eu achei importante, e é um pouco, até para juntar para o outro tema que eu dei, que foi das lesões térmicas, de flashback, as feimaduras, mas que é diferente de uma da outra, porque uma mexe muito com a neustasia, a outra é um fator agressor-externo, mas não é o principal oposto. Obrigado. 20 novembro, estaremos vivos da Náfrica. Resta aguardar. Obrigada, João. Então, eu queria fazer alguns comentários sobre essas duas situações. De fato, em Curitiba, nenhuma das duas são situações tão comuns, assim, né? Cidades de praia, floral, norte, nordeste, a chance de você encontrar uma escolação ou mesmo os alçamentos de calor, a desigualização por calor, é mais comum, a gente também não tem uma temperatura tão baixa como a gente tem leve, tem mais prolongada, e assim por diante, para ter hipotemia severa. Mas nós somos uma cidade incrível, nós temos moradores de rua, temos idosos, temos uma população de risco para fazer hipotemia pelo menos leve a moderada. Né? E vocês já entraram em contato com notícias de uma religião por exemplo, foram óbvios, né? Então, acho que, além disso, no estado do trauma, como bem mencionou o João, a gente tem uma população que é propensa à hipotemia, pelo menos hipotemia leve a moderada. e tem alguns cuidados que são básicos, que eu vejo que a gente, eu não saberia dizer para vocês com que incidência a gente recebe pacientes com hipotemia leve a moderada, vindo do centro cirúrgico, por exemplo, ou do estado, né? Mas não é incomum você receber pacientes com temperaturas abaixo de 35, né? E aí tem questões que, no meu juízo, elas não são observadas da maneira que deveriam. Por exemplo, na questão da hipotemia do transoperatório, a prevenção da hipotemia. Existe aí uma dificuldade, principalmente nos meses mais quentes, entre o que está indicado para o doente e o que a equipe precisa. Equipe paramentada num lugar que não pode estar com o funcionário ligado, né? Por causa da prevenção da hipotemia, mas uma equipe que está com ovo, com máscara, com ovo, no calor de quantos graus? Né? Num ambiente que não pode, não é ventilado naturalmente. Então, muitas vezes, prefere a comodidade, o conforto da equipe do que o que está indicado para o doente. Então, isso é bem importante. Não sei quantos de vocês serão cirurgiões, enfim, mas essa questão da hipotemia, ela não pode ser menosprezada, né? Porque ela pode ter consequências muito graves para o doente, né? Mesmo no doente cirúrgico de emergência ou mesmo o cirúrgico eletivo. dependendo de fatores de risco que ele atualmente ele tem, principalmente os idosos, por exemplo. Bom, uma outra, eu queria fazer um dos comentários também sobre os meios de tratamento, né? Só uma curiosidade, vocês sabem que quando a gente, lá no início, na década de 70, quando começaram as monitorizações de débito tardíaco pelo método de termo de omissão de beira de leito, o método de termo de omissão é uma medida do débito tardíaco onde você mede o débito, né? Você infere o débito tardíaco por uma diferença de temperatura na unidade de tempo. Ou seja, existe um cateter de artéria pulmonar que ele tem um termistão na ponta que está medindo a temperatura do sangue, que habitualmente é 37 graus. Aí você faz uma injeção com um soro, com uma temperatura diferente, e a hora que esse soro se mistura com o sangue, baixa a temperatura, visto que o soro tem uma temperatura menor. E aí o termistão na ponta, após um ciclo do coração, uma cístula, ele mede a temperatura de novo. E ele mede o débito tardíaco de acordo com essa diferença de temperatura na unidade de tempo. Ou seja, quanto tempo esse soro demorou para chegar lá, quanto tempo que voltou a temperatura habitual. Então ele consegue medir e fazer a curva de débito tardíaco. E no início usava-se soro gelado, soro a menos 5. Os equipamentos eles só faziam a curva com diminuição se você tivesse um soro injetado entre menos 5 e menos 10. Hoje a gente faz todos utilizando esse método em temperatura ambiente. Por quê? Porque ao longo do tempo se juntou uma coisa com a outra e a hipotermia, porque de certa forma você causa uma hipotermia transitória, ela perde a curação da medida do débito cardíaco. então a gente fazia monitorizações, media um débito que talvez possivelmente estava menor por conta do soro negativo que a gente colocava. Bom, então assim, voltando lá para esse quadrinho, então a primeira coisa importante é saber os níveis para você classificar se a hipotermia leve ou moderada ou grave, para a escolha da terapêutica adequada para cada situação. O mais comum é a gente realmente encontrar hipotermias que são hipotermias que são leves e que você vai fazer um aquecimento chamado de passivo. Basicamente é um controle de temperatura, aquecimento do ambiente, tirar eventualmente roupas que estão molhadas, que estão úmidas, aquecer passivamente com cobertor, cobertor elétrico, roupa de cama, não é incomum a gente receber doente do centro cirúrgico com chifre, é muito comum e o que a gente faz é rapidamente aquecer esse doente, se usar o sol térmico quando a gente tem cobertor térmico, cobrir com cobertor e monitorizar a temperatura. Isso deve ser diferente para situações de temperaturas abaixo de 35, mas estão um doente que está acordado, um doente que está contactuando e você fazer o diagnóstico de uma hipotermia leve e conseguir de forma passiva. Bom, começa a preocupar um pouco mais quando o doente tem uma hipotermia que é chamada de moderada. Aí, eventualmente, você associa a essas medidas e que as medidas elas vão sendo somadas. Aí, você, eventualmente, terá que dispor de um aquecimento que a gente chama de ativo, que pode ser o externo ou o interno. Então, aqui a gente tem exemplos muito fáceis de você fazer aquecimento externo. Quando a gente coloca aquelas bolsas de água quente ou quando a gente tem fotos, por exemplo, luzes que você coloca no leito todas em cima do doente, além do cobertor, além do medicamento elétrico, tudo isso é aquecimento ativo externo. Bem fácil de ser obtido nos hospitais. Fica um pouquinho mais complicado quando você precisa fazer aquecimento ativo interno. Mas o que é muito simples e que a gente consegue fazer? Por exemplo, uma coisa básica é impundir soro aquecível. A outra coisa, as reposições volênicas que eventualmente você tiver que fazer nesse cliente terão que ser um soro aquecido. Outra coisa fácil de fazer, relativamente fácil, é fazer irrigação. Mais fácil é ser por sonda nasogástica e irrigação gástica ou sonda vesical com líquidos aquecidos. Abaixo de 38, mas em torno de 37 graus que já há uma diferença de temperatura e aí já há um ganho de temperatura para esse doente. E a outra coisa muito simples de fazer é você aumentar a temperatura do modificador se esse paciente estiver em ventilação do canho. Qual que é a dificuldade que tem hoje? A gente hoje já não usa mais modificador nos ventiladores. modificadores são aquelas garrafinhas que ficam que você colocava e você tinha uma temperatura X ali. Nesse caso, você aumentaria a temperatura acima do que a gente usa atualmente. Só que hoje os ventiladores, por problemas de aumentar o risco de pneumonia associada à ventilação metrânica, não se usa mais os modificadores. A gente usa aqueles com água. A gente usa aqueles modificadores que são que você coloca na extensão do tubo álcool que são hidrofóbicos e que evitam que o líquido gerado pelo ar ele vá causar gotículas que vão ser aspiradas aumentando a chance de fazer ventilação de fazer pneumonia associada de ventilação refémica. Nessa hora é preferível que você tire esse dispositivo e você use um modificador transitoriamente para que você possa usar essa opção para poder fazer aquecimento ativo interno. Bom, uma terceira fase de fazer aquecimento aí sim é fazer hemodiálise que também é possível fazer a hemodiálise o líquido que você passa a hemodiálise vai ser soro simples porque você não está realizando doente não vai ter um soro com eletróides mas também esse soro aquecido vale ciclos ou até uma contínua que possa fazer com que você faça um ativo interno. Outra possibilidade é fazer artério-venose o aquecimento artério-venose também é possível então tudo isso você consegue fazer num hospital por exemplo como CHT ou como hospital clínicas na maioria dos hospitais sexiários tudo isso você consegue fazer o que você não consegue fazer na maioria dos hospitais é colocar um doente em oxigenação com membrana extracorpórea para fazer aquecimento isso já é mais complexo é caro as pessoas hospitais as equipes não têm expertise isso é para centros de referência eu diria que aqui em Curitiba não existe nenhum hospital da cidade com equipe com expertise suficiente para fazer ecno já por exemplo ecno em Curitiba já vai de maneira um hospital fez dois três o outro fez três quatro mas sim que tenha volume e crie treinamento adequado para a equipe que é necessário para fazer esse tipo de procedimento tá então de todo modo a gente tem muitas opções muitas para fazer crescimento agora quero falar um pouquinho sobre as lesões por calor acho que a lesão por calor está bem claro mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho na seguinte questão se o doente tem uma infecção e ele tem temperatura alta ele tem temperatura de 39 a 40 graus 39 a 40 graus é incomum a gente encontrar mas temperatura de 39 com bacteriania a gente encontra vejam não é obviamente a causa é outra aqui a gente está falando de lesões mais que são relacionadas a calor externo temperatura ambiente não é uma uma geração de calor de temperatura interna causada por uma doença mas existe aí uma discussão e eu quero falar um pouquinho assim sobre a essa figurinha aqui que é muito linda uma discussão na diferença entre hipertermia e febre que daria a pena você não é o nosso foco aqui e uma discussão também importante sobre tratar ou não tratar a febre ou a hipotermia no caso aqui fica muito claro que na insolação ou na exaustão de hidratação do calor o tratamento é baixar a temperatura mas para aqueles outros doentes que tem temperaturas altas de outras etiologias a gente tem que ser agressivo para diminuir a temperatura ou não tem né então essa figurinha aqui ela é muito emblemática pelo seguinte porque o aumento da temperatura corporal está ligada a alterações de processo inflamatório de liberação de citocinas e tudo isso que ocorre independente da etiologia daquela geração de certo modo esquecendo um pouco aqui só essa questão da insolação especificamente que o tratamento é óbvio que se tem diminuir a temperatura mas nas outras situações clínicas que geram temperaturas altas em algum momento essa temperatura aumentou por uma defesa do organismo a um combate a uma infecção a uma excerta e tem ternia malívia que é genética causada por algumas medicações genética uma predisposição genética causada por algumas medicações isso é outra coisa mas a gente comumente vê infecções graves com temperaturas de 32 ou 39 e quando a gente mede a temperatura axilar que é o que a gente mais usa ela é 2 graus mais ou menos abaixo da temperatura central então outra coisa importante vale a pena você tem que lembrar disso se você não tem um termômetro de temperatura central você tem que lembrar que um doente com 37 de temperatura nas situações de lesão por calor ele tem temperaturas centrais ainda muito altas então o teu foco vai ser colocar a temperatura abaixo de 37 em torno de 37 então todas essas questões você tem que estar em mente com relação a o custo benefício de baixar ou não a temperatura no doente que tem febre ou que tem hipertermia de outras causas e não só e não na situação do exemplo alguém tem algum comentário alguma pergunta ok então na próxima obrigada joão obrigada pela atenção de todos na próxima semana nós vamos discutir como fazer atendimento de desastres e catástrofes que é uma coisa bem pertinente nesse momento considerando que a pandemia foi um desastre considerado uma espécie de desastre e a gente vai aproveitar também para além de abordar o que a Tereza fala sobre esse assunto a gente vai também mostrar o case do complexo hospitalar do trabalhador e como que nós nos preparamos para a pandemia da Covid-19 obrigada e até a próxima terça-feira a Tereza Obrigado.